Olá, gente boa do meu agrado do canal Museu do Agricultor. Música Eita, meu Deus do céu, fazendo esses panos de prata aqui, aquelas meninas, não sabem lavar as coisas direito, depois passam os panos de prato nas tinas das panelas. Lá vai eu aqui, tem que fazer, fiar, fazer... Oi, João, tem um torreio, hein? Eu venho da casa de cumpade, o Zé Paulo. O que foi que tu posso fazer lá, João? Fala aí, vai. Ô, menina, cadê a preta, Majorzinha? Não sei daquelas molecas, daquelas infitetos, sumiram aí dentro do mato, Estão fazendo ar, tratando. Estão ficando de casinha, acho que você... Ô, moleque, me dá miséria. Deixa eu te contar um negócio. Fala, Lendrina, olha, passei na casa de cumpade, e ele comprou um raio. Cumpade, 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 comprou um raio. Um raio daqueles que só escoram dela da Lagoa do Montemar. Mas é cabizinho de vidro, você vai mostrar. Fazer que é rio. Ele comprou, comprou raio. Ô, Lendrina, e eu fiquei encabulado com aquele negócio? Vai me dizer que tu tá com vontade de comprar raio também. E tu sabe que eu sou curioso, eu acho que eu vou comprar um raio daqueles. Ô, João, mas não tem dinheiro não, João. E tu sabe que é caro. Lendrina, deixa eu te dizer. Nós não cremos muito a agudão o ano passado. Nem gostei do dinheiro ainda. Tu sabe que tá guardado lá no fundo do baú. Tem o dinheiro dos poicos que nós servou também. Daquelas poicas que tu servasse. O meio tá todinho. Nós não vamos se apertar. Eu já firmei os cabos. E aí tu tem aquele paio de agudão ali no armazém. Ô, João, e como danada é que nós vamos ligar esse rádio, João? Pra aparecer esse povo lá dentro do rádio. Como é que nós vamos fazer isso? Lendrina, pelo que eu vi, é só eu ligar um botão lá. Gira o pilotinho lá. É o FI ou é o zalamento? Como é? Olha, o de Lagoa do Monteiro é no FI. Certo. É no FI. Mas aqui, como não tem energia, nós vamos ter que botar nos zalamento. É caro, vice, João. Mas a gente faz um negócio. A gente compra os zalamento, renda eles. Sim. E o compadre me falou que quando ele descarrega, a profissão ia dar uma frevida nele na panela, no fogão, que ele vai ter volta um pouquinho. Será que esse bicho não vai esprar a vida? Olha, olha, nós só escutamos mesmo. A missa no domingo, vem cedo. É, o compadre João Noro. Outra coisa, o jornal de noite, a voz do Brasil, pra nós ficarmos informados do Brasil, o que está acontecendo, né, desse governo de Getúi Vargas. É mesmo, João. Vai mesmo farrozinho também, não vai? Não, um pouquinho. Deixa eu deixar a menina ler assim. É, pra menina aprender pelo menos a... Não, vira minha mudança. Você sabe disso. Mas, João, bichinha, vira minha mudança. Olha, disse que na loja de compadre Zé Iná chegou um monte. Mas na loja de compadre Zé Baixão, e se sabe liberar. Pois é, como é o nome daquela loja mesmo? Mas é muito chique, parece que é continental. Ponto. É muito chique aquelas que chegou o pinito novo, máquina de costura, mala, terrina, bui, tudo tem lá novo. Se quiser uma renovada, eu vou levar o aegudão, vou vender a coroné. Se eu ver que o dinheiro tá mais avocadinho, que nós não vamos passar nesse cidado, aí tu sabe que nós estamos um pouco controlados, né? Ô, João, tu sabe o que vai acontecer? Tu vai gastar o dinheiro da safra todinho nessas coisas. É melhor tu nem ir, visto, nesses cantos. Eu vou amanhã pra um pouquinho. Pobre, não tem que tá se xirindo, entrar nesses cantos. Tu sabe que eu sou teimoso. Tu sabe que eu sou teimoso. Mas tá bom, já que tu quer, eu não vou dizer nada, vai. Eu vou ali tomar um café. Ô, meu Deus, esse homem dá trabalho demais. Quer ter o que não pode. Mas deixa, já que ele quer... Opa! Olá! Pode entrar, seja bem-vindo. Aqui é uma loja de que o padre Isabe liberar. Isso mesmo, isso é o Sebastião Inácio. Cadê eles? Eles foram fazer um problema ali, resolver um negócio ali, um balanço da loja. Mas meu nome é Cordulino, o que é que o senhor deseja? Pode ficar à vontade, olhar os equipamentos que chegou. Chegou muita coisa nova da Capitar. Certo. Eu quero comprar um rádio. Ah, um rádio. A gente tem aqui os melhores, os rádios mais modernos que tem aqui no Brasil. Estão aqui hoje na loja, viu, moço? Eita, mas com o padre, deu uma renovada na loja? Tô vendo aqui que tem de tudo. Olha, ele tem um Nordson, última geração, viu? Tem aqui um rádio. Agora, esse rádio aqui é o Telespark. É um dos mais caros que tem na loja, mas também tem uma coisa, é muito bom. Sei, já dizendo. E esse? Esse daqui também é o Nordson. Sintonia fina, faixas, liga, volume. Tem tudo, muito bonito esse rádio. Tem aqui o Grandson, outro rádio também muito elegante, viu? O senhor mostra ser um homem elegante, um homem de gosto refinado. E temos aqui o ABC Canarinho, a voz de ouro. Muito famoso esse rádio. Pronto. Meu cumpadre comprou um desse, disse que é muito bom. E eu vou levar esse. Agora me diga o preço. Eita, agora o preço é um pouquinho salgado, viu? Mais narradoça. Mas vamos dizer assim que seja uns dois mil réis, mais ou menos. Uns dois mil réis. Eu acho que dá pro senhor pagar, porque... Está, inclusive, na promoção esse rádio, viu? Ele era mais caro. E era quanto? Era dois mil e quinhentos réis. Mas o dono da loja, o seu Sebastião Inácio e o seu ex-auro liberal, estão fazendo uma grande promoção esse final de ano. Certo. Tem pinico de louça inglesa, muito bom. Tem travessa também de louça. Quer dizer que o senhor se agradou mesmo do rádio, né? Ninguém ia gostar muito de uma terrina dessa. Olha, esse rádio é poucas pessoas no município da Lagoa de Monteiro que tem, viu? Certo. Eu vou levar esse. E eu quero que você embrui. Bem bonitinho. Embrui, embrui. Pra me levar, que eu quero fazer uma super... É pra presente, é? Eu quero levar pras meninas e palindrinhas. Certo. Vou pegar ali e embrulhar ele no papel madeira, bem bonito. Certo. Embrui ele, vou levar. Eu vou logo lhe pagar, viu? Muito bem. Vou logo lhe pagar. É quanto mesmo? Dois mil? Vou fazer dois mil réis pro senhor, viu? Certo. Que o senhor ama de bem, que a gente vê. Pronto. Mil, dois mil. Oh, muito bom. Valeu. Muito bom. Embrui direitinho que eu vou levar, viu? Embrui. Pode ficar tranquilo. Obrigada, Tôme Cudorlino. Apareça. Pra comprar mais umas coisinhas aí, viu? Depois eu vou trazer a Lindinha pra ela comprar uns negócios aqui, viu? Muito bem. Chegou muita coisa pra cozinha, pra sala, pra enxovar de moça. Tá certo. Eu tenho até uma que tá querendo casar, viu? Muito bem. Tá bom. Esse é um moço muito distinto, viu? Oxe. Medim, ponte, João. Não chega, meu Deus. A gente botar logo. Vai, moço. Tá todo mundo com o bucho rocando aqui, cadijão. De nada. Foi ver se achava um rádio. Mas eu acho que ele não chega com esse rádio, não. Porque ele disse que é caro. Que é muito caro esse rádio. E tem essa coisa moderna? Olha a novidade que eu comprei. Olha a novidade que eu comprei, hein? Eu não acredito, não. Que tu conseguisse comprar o rádio. Comprei. Você sabe que quando eu quero alguma coisa, eu sou teimoso. Tira essa máquina daí pra nós... Mas, João, eu tô aqui terminando os panos de prato. Tira logo, moleque. Pra nós ver. Tá bom. Vamos lá, então. Oh, meu Deus, João. Tira pra nós ver. Ah, João, é igualzinho de com o pai de Zé Paulo, não é, João? É, tu não visse ele naquele dia? Olha. É. Olha como ele é bonito. Ô, João, e como é que cabe o povo aí dentro, hein, João? Não sei não, mas eu sei. Mas eu sei que cabe que eles falam lá. Como é que ele desligar esse danado, João? A mulher me ensinou lá. Tu conhece uma dona cordulina? Ah, dona cordulina. É filha de capitão Zé Rabino. Ah. É, gente boa. Pronto, depois ela tava lá vendendo. Ela tava vendo. Ah, porque ela não é muito distinto. Eu vou ser direito. Ela me disse bem direitinho como era que ligava. Ô, João, faz aí. Como é que... Olha, agora nós vamos ter que subir em cima da casa pra puxar um filho. Tu sabe aquele filho. E tu não dissesse que não era com um filho, era com os alegrados. Não, a mãe disse que é pra poder chegar ao sinal, moleque. Ah, tá. Mas ela disse que pega. Olha, e o povo fica aqui dentro falando, é? Eu não sei, vamos olhar. É muito pequeno esse negócio aqui. Mas não, vamos olhar. Eu quero assistir uma novela que tá passando, tá numa água viva. Vixe, mamãe. É, e quanto nós vamos desbunhando feijão? E quando a Lina disse que ela pode dizer a tu que tá passando uma chamada do direito de nascer. Ah, gente. Essa aqui é boa. Aqui no Nordeste as coisas são tão difíceis que até pra nascer é ruim. Vamos ligar pra nós... Liga aí, João. Liga, liga, liga. Liga, liga, liga. Eita, mas o Patre Zé Paulo vai ficar com... Cadê as meninas, hein? Elas tão ali, tão já chegando. Vamos logo aprender. Bora. Agora essas meninas vão querer toda hora tá no forró, tá, Sandra? Não, mas eu não vou deixar não que a cara. Os elementos... Sim, os elementos já botou. Ah, João, vai. Tá na rocha, João. Eita. Só nós aqui no local vamos ter esse rádio. Vixe, eita. Escuta, escuta. Eita, donado. O que? A gente tá chegando. Ela disse que era... Aqui aumenta o volume. É, né? Pode procurar uma rádio agora. Onde é que fica essa rádio, hein, João? Onde é que esse povo fica fazendo essas coisas? Oi, João. Olha. Ela tá querendo falar. Olha. Eita. Essa é a rádio afogada do que o povo vai te falar, moleque. Ô, João, bota naquela rádio da Bahia que tem. Sociedade. Tu já sabe a verdade. Ah, eu não ouvi falar que o padre Zé Paulo falou que tem essa rádio muito boa da Bahia. Sociedade. Salvador. Vamos achar. Essa é a publicação da Bahia. Eita. A de boa, donada. Só toca sucesso, não é isso? Olha, vocês, meu irmão, sabe? Deixa eu dar uma conta de dançar. É mesmo. Tá aí, velho. Hoje, eu quero escutar a cantoria de um padre Pinto. Cunhinho e pedaço. Vamos escutar. Eles iam fazer uma cantoria em Afogado. Pois é, na rádio é pra J.U. Aquela que passou ainda agora. Vai escutar, né? Pois é, falou. Olha a novela, moleque. Valeu a pena, J.U. A safra da avó. Oi, moleque. A missa. Tá escutando? Tá escutando, J.U. A espiritualidade da fé cristã. Rádio Progresso, diretamente da Marteira. Tá bom. Não vai gastar os elementos. Tá bom. Amanhã nós escutamos. Mais tarde. Vamos escutar a voz do Brasil. Muito bem. Pra nós ficarmos informados desse governo de Getú e Vaca. Pois é. O que é que tá acontecendo? Tá bom, J.U. Tá bom. Não vamos viciar as meninas nisso, não. Senão, depois daquelas pés que não querem mais pro roçado. Pois é. Vamos guardar o rádio. Vamos botar o rádio da onda. Claro que é na pinta, na cristaleira, né, J.U. Pois é. Tem que ficar na cristaleira, porque ficar alto não dá pra um menino mexer. Pois é. Mas depois, depois, vamos mandar fazer um tagé. Daqueles bem altos. É mesmo, J.U. É o arco, porque a barra não vai cansar. Pelas no ligação, porque vão gastar os elementos. Muito bem, J.U. Gostei, J.U. Parabéns. Muito bom. E tudo isso. Você é um bom marido, viu, J.U. Eu dizia que não queria. É porque eu não sabia, né, J.U., que era bom assunto. Pois é. Hoje vai ter até namoro, viciar. Viciar, moleque. Vamos tomar uma sonhada aí, J.U. Vamos tomar um portão, Renato, não. Então não, então não. Não olha pra nós, não. Deixa pra lá. Vamos embora, meu filho. Eita, meio de empombo. Tá na hora da cantoria de pinto do manteiro e com parlinho e pedaço. Eita, mas vou dizer uma coisa. Pensa num objeto bom que J.U. Comprou esse raidinho. Esse raidinho tem me divertido tanto. Não dá nem vontade do cabaçal de perto do bichinho. Tirar aqui um pelinho que caiu aqui nele. Ô, coisa boa. Valeu a pena vender as arrubas de algodão pra investir. Vendrinha. Oi, J.U. Ô, mulher. Mas tu já alisei esse raidinho. Tu vai tirar a tinta dele, deixa ele. Porque o bichinho tava pegando grudinho, J.U. Vai ter a cantoria agora, J.U. De pinto. De pinto e linho. É mesmo, mulher. Não me escutar. Não me escutar. Bora, bora. Tu já aprendeu esse ligado, mulher? Eu já sei. Aqui nesse botãozinho. É. Quando dá um crackzinho, ó. É, nesse bilotinho. Tem um bilotinho. Deu um crackzinho. Aí, então. Uuuu. É bom levar. Ô, coisa boa. Chega, faz uma suadinha gostosa. Uma encheadinha. Tem uma encheadinha. Não tem que botar lá em cima da raiva, não. Bota aí, bota aí. Vai botar aí pra raiva. Todo lado que a viada ia comer. Não é na raiva pra G1, mulher. 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 Oi, diz que essa aqui é a liberdade, caroaru. É, tem muito boa essa raiva também, bichão. Pronto, achei. Não é possível. Alei. Vamos ficar aqui. Já para aí. Não, não. Não, não. Diz que compara. Diz que o povo que pode ter barco de boca. Será? Não, a gente fica pernazinha e fica sentindo aí. É, mãe. Não pode. Tem que ser longe. Ô, coisa boa. E tu não fica lavando muito, não? Passando coisa. Ou tu vai balançar o povo lá dentro? Tá bom. A limpeza, Deus amou. Mas tu não fica limpando muito, não? Porque ele fica tonto. Lá dentro tu consegue cantar. Ah, tá. Pois tá bom. Vai. Muito bem. E liga pra economizar o elemento. Já terminou a franqueirinha mesmo? Da próxima vez que eu for comprar o elemento, vou comprar com as músicas diferentes. Porque só tá vindo as coisas só. Mas eu não quero dizer que a música e as coisas vêm tudo nos elementos, é? Deve ser. Eu acho que é. É mesmo. Deve vir ali dentro mesmo nos elementos. Aí quando os cabos se cansarem, por isso que os elementos se acabam. Se acabam, deve ser. É mesmo, João. Mas tu é inteligente. Pois é. Pois é, João. Por isso que a casa é com tu. Isso é. Cadê essa tua inteligência? Oh, coisa boa. Um raio desse, o cara dando umas namoradinhas. Oh, mulher de salença. Ô, João. Não tem ninguém aqui, não. Só tem nós. Os povos estão ali. Estão todos fuxiquetes. Pés pra lá, João. Desliga, desliga isso aí pra nós namorarmos agora. Tão tá sonhada depois desse raio. Pois é, pessoal. Foi uma pequena encenação que a gente fez, né? Clamida já tá uma atriz. Clamida já tá uma atriz. Hoje em dia, vocês já repararam que o pior figurino, assim, sempre fica pra mim, né? Essa toquinha aqui era de Dona Gessina. E esse chá aqui era de uma tia minha. E a gente tem que usar essas coisas do museu pra remeter, né? É. Ô, Diego, o que eu acho interessante, Diego, é mostrar o quanto era difícil pra uma família pobre ter um raio, né? Pois é. Uma coisa tão simples hoje que antigamente era, quando dizia assim, fulano comprou um raio. Quando meu bisavô comprou o raio, nessa história que a gente tá contando é baseada em fatos e raio. Exatamente. Os nomes são verdadeiros. Isso aí era João e a Alinezina, era minha bisavô, né? O dono da loja do tio Clamida. Tio Sebastião Inácio. Inclusive, tem um raio aqui, o Telespar, que a gente mostrou, que foi comprado por seu rival, meu vizinho, e ele disse que vendeu um boi, do maior que tinha, pra comprar esse raio. Pois é. Aí, Clamilda, minha tia, minha avó me contava que quando foi comprar esse raio, o pessoal lá da região da gente, lá da localidade do Mocó, ficava dizendo, João é rico. É mesmo, é rico. Quem comprava um raio era rico. Era mesmo, é verdade. Era considerado rico. Não era rico, comprou um raio. O pobre mal tinha dinheiro pra fazer a feira. E outra coisa, Clamilda, o raio aqui na nossa região... Deixa eu botar meio chala aqui. O raio aqui na nossa região, principalmente aqui de Monteiro, no sertão, no sertão, vamos dizer assim, ele se populariza em 1960, na década de 60. Porque até então, 1950, 40, 30, o que era que acontecia? Os raios eram a... como é que eu digo? Eles eram valvulados. Valvulados. E quando o raio passou a ser transistorizado, foi que foi ligando nos elementos. A pessoa pensou, elemento é pilha. Eles chamavam elemento antigamente. Porque não existia energia na zona rural e durante muitos anos, nem na cidade. Nem na cidade. Pra ligar os raios na cidade, era com a energia, mas aquela energia de motor, do gerador. Aí tinha, o primeiro, disse que um dos primeiros raios de Monteiro que a gente trouxe foi Alcindo. Alcindo, bezerro de Menezes. Esse raios tá no Museu Histórico de Monteiro. É um Philips holandês, 1938. Tá lá, ele é daqueles raios grandão. É o primeiro raios de Monteiro. O rádio significava hoje o quê? Assim, o intípido, assim, de eletroméstico. Seria o quê? A televisão? Seria isso. Essa bem chique de léos. Uma coisa de última geração. Porque você imagina, antigamente as notícias corria pela boca do povo. Depois, quando o rádio veio mesmo, eles começaram a escutar as notícias no rádio, se atualizaram. Porque muita gente, você perguntava, quem é o presidente do Brasil? Ninguém sabia. Diego, eu escutava novela de rádio. Pois é. Eu comecei a torcer pelo Corinthians, meu time do coração, pelo rádio. Pois é. Quem nunca assistiu um jogo de futebol do rádio? É um desespero. A velocidade que o locutor, né? É. O narrador. E a outra emoção, você escutar a música, né? Tudo. A missa. E é uma coisa que não passou. Até hoje, o rádio é mais ouvido que a própria televisão. Verdade. Porque você liga lá e vai andar e tá escutando onde você estiver. Não precisa que você tá ali olhando. Mas quando comprava, essa questão do barco de boca. Era verdade. Minha dizia, escutando a novela. Chegou outro visório, não fica muito perto não, que esse povo pode ter barco de boca. Até que quando era criança, eu tinha curiosidade de saber onde era que o povo tava aqui dentro, né? Você escutava a voz e associava. Cadê as pessoas? Eu ficava olhando por trás, né? Pois é. Eu não sabia, né? Gente, mas a ideia desse vídeo surgiu por causa, primeiramente, de um fato verídico dos avôs. Bisavôs, né? Dos bisavôs de Diego. Então é isso aí, gente. Uma alegria maior do mundo falar sobre esse eletrodoméstico que já foi tão importante pras nossas famílias, né? Pra toda família. Eu acredito que nesse Brasil, qualquer família, toda família, no sul, no nordeste, no sudeste, já teve um momento de escutar seu radinho, né, Diego? Com certeza. Nós vamos falar agora de quem agradecer aqui os nossos inscritos, né, Diego? Os nossos inscritos. Já ia esquecendo, né? Diz aí quem é os inscritos que a gente vai agradecer dessa vez. Deixa eu pegar meu chapéu e meu batalhinho. Vai, vai falando aí. Então, pessoal, o rádio, ele ficou... Era uma peça, ficava na sala quando você chegava, porque todo mundo via, estava na sala no Atagé, como a gente falou ali no vídeo, né? Como a gente estava falando no decorrer do vídeo. E era novidade pra região todinha. Nem todo mundo tinha. Foi igual quando chegou a televisão. O pessoal ia de longe pra assistir. Do mesmo jeito que foi o rádio, quando chegou, né? Quando ele se populariza mesmo nos anos 60. E o pessoal vinha de longe pra escutar, principalmente, cantoria. Né, Clamilda? Cantoria e missa era uma coisa que eles escutavam muito pelo rádio também. Cantoria, missa, futebol, tudo no mundo, né? Que passava no rádio. Novelas, telenovelas. Era telenovelas, né? Era telenovelas. Era rádio ou novelas? Não. Rádio ou novelas. Rádio ou novelas. Eu virei de nascer. Era tanta novela. É verdade. Mas a mais famosa eu virei de nascer. Vamos agradecer os nossos inscritos. Nossos sonhos. Às vezes eu quero falar fãs. E fico com vergonha de falar fãs. Já percebi? Já há uns três vezes a palavra de mim é meu negócio. Três vezes, escuta, não. Tu não estás quase uma atriz? É mesmo. Não estás assim, artista? Fazendo esses teatrinhos agora, já estou até me sentindo, me achando. Pra gente, isso é uma brincadeira. Mãe ter proença depois da chikungunya e do coronavírus. Tô junto. Vamos misturar. Bora lá. Vamos falar do povo. Então vamos lá. Então a gente quer mandar um abraço pra Josival Menezes. Xeno, cruzou. Lucas Gabriel. Lucas. De onde é, Lucas? Não, não diz. Não sabe. Lucas Gabriel. Xeno, cruzou. É o que a gente fala. E natal do queijo. Coloquem de onde vocês são, pra gente poder saber onde está chegando. Quem mais? Fábio Feitosa, nosso amigo, né? Fábio Feitosa, eu sei de onde ele é. De onde é? Ele é de Brejo do Madre de Deus. Sim. Aqui no Percambuco. Muito bem. É onde tem a encenação, é? Da Paixão de Cristo. Da Paixão de Cristo. Eu sou louca pra ir lá. Tu lembra que nós fomos em Deus? É, nós chegamos até a pandemia e acabou com a mão. Maria de Lourdes. Nome da minha mãe. Valeu, Maria de Lourdes. Alberto Cordeiro. Gente boa, deve ser da família Cordeiro. Esses Cordeiros estão espalhados no Nordeste todo. Pois é. Lucas Evangelista. Diz ele. É Monterense? E é. E ele não mora onde? Ah, eu não sei. Ele botou só que era Montero. Bota aí, Lucas. Só que ele não mora mais em Montero. É. Maria Yusa, nossa amiga Maria Yusa. Um abraço pro Maria Yusa. Quero saber de onde você é, Maria. Diga pra gente de onde você é, viu? Chegou pro Zóio. Manoel Martins, de um decidente. Ei, desse camarada é gente boa. Capa forte. Regis Ferreira. Duz Ferreira. Da minha família. Duz Ferreira, nós somos da família do Lampião. Olivia Macena. De onde é? Sabe não, né? Não, não tenho. Olivia. Cheiro novo do Zóio Patu. Romário Rodrigues. Esse cara tem nome de craque. E tem o nome do Rodrigo, né? É. Muito bem, Romário. Pois é, deve ser da minha família. Com certeza. Wilson Bezerra. Wilson Bezerra. Ele comenta muito no nosso vídeo, né? Muito, muito. Obrigado. Pedro Mendes. Pedro Mendes, gente boa. E fica pra o próximo vídeo, os próximos agradecimentos. Pessoal, comentem os vídeos pra poder a gente falar em vocês. Se inscreva no canal. Isso. Compartilhe. E outra coisa. Assim que começar a assistir, deixa o like. É, logo no início. Vão lá no joinha, que ele é muito importante pra gente, viu? E quando se inscreverem, ativem as notificações. É só cutucar no sininho lá. Valeu, gente boa. Valeu, gente boa. Eu e o Jair Mendes agora vamos escutar raio. Isso aí. Liga aí. É o meu do rádio. Rocha aí. Eu, chilili, chilili, chilili. Ela deu raio. Não me diz nada. Ela deu raio. Pronto. Tchau, pessoal. Adeus, pessoal. Adeus, já me vou. Até o próximo vídeo. Se vivo, nós for. Fiz economia. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma